Não dá pra ficar apavorado, tem que agir, tem que se preparar pra um novo choque. Vambora, gente! Vambora, 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 cara. Hoje, assopraremos as cinzas de Minimo Jonas pelas colinas de Cali em nome da lei, da ordem e da medicina. Chegará o fim de mais um grupo que tentou aterrorizar a ordem e a disciplina. Irão todos para debaixo da terra, afinal, eu sou o Maximo. Pois é. Amém.